Uma marca nordesta, sua espada mudando A vermelha, a cor dela, que memórias são essas De um passado que o destrói, a espada é daquele Que foi assim na tua missão Sentimentos, tantas emoções Você tenta, pra começar a tradução Sinto uma tristeza, com baixa na minha cabeça Alegre, relaxando, e o ódio Eu esqueci, foi de alqueira, dragão de madeira Bateu teu dor, eu só tenho dor Você está batendo em sucesso, então é só pra não se juntar Forma, só rode o bem, isso é um fato Todos humanos são fracos, como a superiocuagem